Olá meninas, olá rapaziada, Casal Pechincha na área trazendo mais uma novidade pra vocês aqui na Rua da Junta, na feirinha de rua, olha aqui meninas, olha essa novidade, essas calças de muletão, eu estou aqui na Rua da Junta de frente à Avenue, olha aí, está um precinho maravilhoso meninas, olha, e elas tem G, GG, MP e M, olha só, que errado, ela está saindo quantos? Está saindo 38 atacado, 38 atacado, olha, e atacado é acima de quantas peças? 3 peças, 3 peças, aí meninas, acima de 3 peças sai a 38, e uma só está saindo quanto antes, uma só, uma só está saindo a 40 reais meninas, olha, a GG veste até que tamanho é mais ou menos? 38, até o 48? Olha aí meninas, a GG veste até o 48, tem variação de onde? Cacado 38, 38, olha aí meninas, vocês fazem entrega no ônibus, correio? Ônibus, só ônibus? Acima de quantas peças? A partir de 15 peças, aí meninas, a partir de 15 peças, ela faz entrega no ônibus, no correio não faz, só no ônibus, eu vou estar deixando o contato dela para você estar entrando em contato, olha aí, não se esqueça de dizer que você veio pelo casal pechincha, e vamos nessa sim.